Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, sou o Primo. Galera, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, né? Tá aí, tô devendo aí, bastante tempo aí. Então, tô voltando com esse vídeo bem simples, bem fácil de fazer, um diorama aí do Jason, um diorama de terror. Espero que vocês gostem, tá bom? A base, ela é bem legal, se vocês prestarem bastante atenção, então ela serve pra quem gosta de Hot Wheels, colocar ali como base e tal, dá bastante ideia bacana como fazer. Tá jóia? Então fica aí o vídeo, curta, se inscreva, dê aquela força e vamos voltar com tudo agora, beleza? Gente, muito obrigado aí e bora pro vídeo, foi! Bom pessoal, então vamos lá, faz tempo que eu não coloco vídeo no canal, né? Então, tô voltando com esse vídeo aí, bem simples, bem tranquilo de fazer, que é um diorama, né? Ali do Jason, sexta-feira 13, tá? Então, tô usando aí uma tampa, qualquer pote que você tiver em casa, do tamanho que você quiser, se tiver preferência, tá? Esse tamanho é o tamanho que eu utilizei ali, mais ou menos, pros Hot Wheels. Cabe um carrinho aí, então dá pra fazer um cenário de Hot Wheels legal assim. Então, é uma sugestão também, tá? Então, se você gosta de fazer cenários aí pros seus carrinhos, ou, né, pro seu filho, sei lá, ou pra escola, sei lá. Então, isso aí é um exemplo bem pequeno, assim, de como você pode fazer algum cenário de natureza e tudo mais. Tá? Ele é... eu tentei usar o mais simples possível. Aí, diferente dos outros vídeos, que eu sempre coloco, eu faço uma massinha ali de, né, de cimento, de cimento não, de massa corrida, de rejunte. Dessa vez não, dessa vez eu só passei a cola e eu vou colocar a terra, espalhar a terra por cima, né? Eu pigmentei a cola aí com tinta, tinta marrom, pra não ficar nem um fundo branco de isopor aparecendo. E aí, eu tô colocando a terra. Então, é bem simples. Depois eu vou, é... colocar um pouquinho mais de pedra ali, pra fazer aquela borda do riacho ali do lago, né? Que é onde que o Jason tem um pier ali, que eles jogam ele de lá, né? Então, eu não sou... eu acho interessante o personagem, mas eu morro de medo de filme de terror. Então, já vou deixar. Então, eu não sou muito fã de assistir, não, viu, gente? É que muita gente me pediu e eu tinha colocado lá no canal, no meu Instagram, umas latinhas de Coca-Cola de Halloween. E foi o que impulsionou. Impulsionou muito, assim. Eu fico brincando ali no aplicativo, né? De inteligência artificial ali, pra fazer, gerar imagem e tudo. Nossa, e muita gente, eu vi que, pô, é legal. O pessoal gosta desse tema de terror, né? Então, ah, vou fazer um... do Jason, né? Que eu acho que é um... que vai dar certo aqui com o material que eu tenho. Então, eu resolvi fazer e voltar no canal. Desculpa, gente. Faz tempo que eu não posso, né? Tava bem desanimado, um tempo atrás aí. Então, fica aí uma sugestão, né? Se você tá meio desanimado, cansado. Não para de fazer suas coisas, as coisas que você gosta. Por mais difícil que seja, voltar ou retornar, volte. É legal. Ajuda bastante, né? A gente vive num mundo muito... Assim, tem muita informação, né? Então, a gente vai se perdendo um pouco. Então, às vezes, a gente vai consumindo muita informação negativa também, né? Então, é legal aí. Os vídeos servem pra isso, né? Eu comecei o meu canal na época da pandemia. Então, foi o que me ajudou. E agora, tô voltando com ele também. É pra... É uma válvula de escape, assim, né? Fazer as coisas que a gente gosta. Beleza? Então, tá aí, ó. A dicasinha ali, passou batido. Que é da cola de EVA, pra fazer o lago. Tá bom? Então, muita gente, muito canal, utiliza resina pra fazer o lago. E o meu, eu fiz. Eu fiz por teste, deu certo. E aí, eu resolvi trazer pro canal essa técnica aí. De usar a cola de EVA. Ela já é transparente. Então, eu só pinguei um pouquinho de tinta azul dentro. Pigmentei e deixei ela só pra essa finalidade. Se você não quiser pigmentar, nem precisa. Mas, é legal. Dá um tom legal, né? E é só pra fazer mais a superfície, tá? Ela não serve como uma resina que você vai colocar ali uma profundidade. Ela vai... É, ficar igual a resina. Por isso que eu pintei ali o fundo, né? E aí, ela dá aquele reflexo quando ela seca. Como se fosse um verniz. Mas ela dá um aspecto melhor, assim. Porque ela fica irregular. Então, essa cola aí, é uma das coisas que eu quis trazer nesse vídeo. É mais esse laguinho que eu achei interessante quando eu fiz aqui em casa. E eu falei, pô, a próxima vez que eu colocar no canal, eu vou trazer essa dica. Porque eu achei bem legal, bem simples. E eu acho que muita gente vai gostar aí. E aí, um... Aqueles soldadinhos lá de... De... De guerra, né? Esse aí, no caso, é um soldado japonês. É o que estava mais próximo do que eu queria. Que eu queria ele meio que andando. Aí, esse braço dobrado aí, eu vou cortar, vou fazer e vou esquentar com um isqueiro ali. Só pra amolecer e deixar o braço dele um pouquinho mais pra baixo. Aí, eu tô tirando todo o excesso do fardamento dele. Ali, é o borna, ali, o cantil. Né? Porque ele vai tirando ali as coisas do cap dele. Né? E eu vou fazer pra fazer a vestimenta do Jason. Parecido com o Jason. Eu vou fazer com biscuit, massa de biscuit. Então, a vantagem de fazer um boneco tipo o Jason, assim, né? Que ele tem a roupa toda rasgada, né? Então, você não precisa caprichar tanto nos detalhes. Então, só vai colocar a mesma massinha ali. E fazendo a... Esse... Esse vestuário dele, né? Pode cortar o bracinho dele ali, a parte de baixo, pra desemendar, pra eu poder deitar o braço dele. Ali, eu acho que eu não coloquei, ó. Colou o vídeo que eu dou uma esquentadinha de isqueira e já deito o braço dele, ó. Tá vendo? O bracinho dele já tá afastado ali. Mas é bem tranquilo. Só ficar com o isqueiro longe. Se você for fazer com o seu... Faz sempre com o adulto perto, né? Se você for criança. Mas, ideal é sempre tá com o adulto perto. Aí, ele vai tá te ajudando ali. Sempre... É... Tá te auxiliando. Aí, tô fazendo a máscara do Jayce. Tudo com biscuit. Poderia fazer com epóxi, né? Ficaria bom. Mas o biscuit é uma massinha baratinha. Então, fácil de ter. Vem com bastante. Então, não é tóxica, nem nada. Então, eu prefiro trabalhar com biscuit. Antes, eu só fazia muita coisa com epóxi. Mas, depois que eu descobri o biscuit, vi que ele funciona muito bem. Então, eu... Migrei praticamente para o biscuit todo. No canal tem aí. Tem esculturas, tem tudo. Beleza, galera? Tem bastante vídeo legal. Se você é preto, tá chegando no canal agora. Vai lá. Dá uma... Tá garimpado. Aí, de repente, tem alguma coisa que você acha legal. E é isso aí. O Jayce tá saindo. Olha lá. Carinha dele. Vai. É isso aí, galera. Galera, vou deixar aqui vocês com o vídeo. Aqui, tô terminando aqui já. Pintando ele já. Né? E... É isso aí. Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Assista o vídeo. É... Os outros vídeos também. Tem bastante coisa legal. E aí, é isso aí. É... Assista aí os vídeos do canal. Beleza? Vou deixar aí com vocês aí. Vou finalizando já o Jason. Eu gostei demais desse bonequinho. Virou um xodozinho aqui. E é isso aí. Galera, fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. Tá joia? É... Se inscreva aí. É... Dê aquele like legal. E... Bora pro vídeo. Assistir o resultado final. Então valeu galera. Fique com o vídeo aí. Jason. Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?